Governador do Ceará toma novas medidas contra o crime organizado no Ceará. Vamos ver essa reportagem. Anuncio novas e importantes medidas que estou tomando para reforçar ainda mais o esquema de segurança para garantir a proteção da nossa população e do patrimônio na capital e no interior do Estado. Algumas dessas medidas necessitam, por lei, da aprovação do poder legislativo. Por esse motivo, solicitei ao presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, a convocação de uma sessão extraordinária para os deputados analisarem de imediato as minhas solicitações, o que deve acontecer já nesse sábado. As medidas são, convocação de policiais militares que estão na reserva para que ajudem a reforçar a nossa tropa que está em operação. Aumento da quantidade de horas extras que podem ser pagas a todos os policiais civis e militares, além dos bombeiros, de forma com que haja aumento da força de trabalho. Criação da Lei da Recompensa, que prevê o pagamento em dinheiro pelo Estado para informações que sejam prestadas pela população à polícia e que resultem na prevenção de atos criminosos e prisão de bandidos envolvidos nas ações. Além de outras leis que visam fortalecer o combate ao crime organizado. Anuncio ainda outra medida importante. Acabo de autorizar a convocação imediata de mais 220 agentes penitenciários para atuar no sistema do Estado, além dos outros 220 que já havia convocado na semana passada. Repito que essas medidas, além de todas que já tomamos, têm o objetivo de fortalecer o esquema de segurança de nosso Estado no duro combate ao crime organizado que atua nas ruas e no sistema penitenciário. Não aceitamos que aqui no Ceará, criminosos presos continuem dando ordem de comando de dentro das prisões, como acontece há décadas em todo o Brasil. Governo, Poder Legislativo e Judiciário do Estado, além do Ministério Público e entidades civis, estão todos unidos. Assim como estamos unidos ao Governo Federal, através dos Ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública, para enfrentar o crime que tenta se impor contra o nosso Estado e contra o país. Não há recuo. O Estado é mais forte. Obrigado pela sua sintonia, amigo ouvinte. Obrigado.